Olá, sejam bem-vindas ao meu canal, eu sou Raquel Rocha, consultora em mais de estilo e hoje vamos falar sobre uma grande tendência, uma tendência que promete se estender até 2024 que são as batas, pois é gente, eu já fiz um vídeo falando sobre as tendências de blusas primavera-verão 2024, onde as batas estavam na lista, se você perdeu esse vídeo vou deixar aqui no card para você dar uma olhada, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre batas se você é um size, um veste por size, dá para usar bata? se você é baixinha, dá para usar bata? bom, a gente vai desvendar tudo isso agora nesse vídeo e antes da gente começar, já deixa aquele like para dar aquela força aqui para o canal aproveite, se inscreva no canal, tocando o sininho, para você não perder mais nenhuma informação de moda bom gente, as batas estão chegando com tudo, e aí a gente vai ver batas em todos os tamanhos desde a mais curtinha até a mais longa, até aquelas que dá para usar até como vestido mas a questão é, quem pode usar bata, como usar bata? bom, todas podem usar batas, a bata não influencia nos biotipos gente porque a bata ela já é larguinha, então dá para, desde as magrinhas até as mais gordinhas usarem a bata e aí eu vou ensinar para vocês como usar, porque a diferença no look ela não vai se dar pela bata que está ali no seu corpo em si mas pelos complementos, são os complementos que fazem a diferença então vamos lá, primeira dica, batas com shorts gente, o short, ele é maravilhoso para ser usado com bata a bata, principalmente aquelas que tem um tamanho até o quadril que é o tamanho mediano para uma bata, até o quadril ela pode muito bem ser utilizada com shorts passa aquele ar de verão, aquele ar de leveza é ótimo para ser usado no verão gente, bata já tem a cara de verão, não tem cara de inverno, é de verão segunda opção, calça skinny sabe aquela calça skinny que está guardada lá no seu guarda-roupa porque a gente está na época das bags agora tudo é calça larga e a coitadinha da skinny fica ali de lado está na hora de tirar essa skinny do guarda-roupa e colocar com bata então se você é uma mulher baixinha, olha a dica pega a tua calça skinny, coloca com a bata maiorzinha essa bata, para ser usada com calça skinny não é aquela bata mais curta não, tá gente? é a bata mais longa, aquela bata que passa um pouquinho do quadril ela é perfeita para ser usada com skinny porque a calça skinny é muito agarradinha à perna e aqui pode ser até a calça legging também aquela que é a mais agarrada à perna que revela ali as curvas como esse tipo de calça coladinha não é interessante para ser usada com uma blusa curta porque revela muitas as curvas do seu corpo até aquilo que você quer esconder usa com a bata que fica perfeito outra opção, mini saia mini saia também é perfeita com bata e aqui se você é uma mulher mais alta é bem interessante com a mini saia porque ela vai destacar ali as pernas detalhe, se você usar a mini saia com a bata que é mais larguinha a gente sabe que a bata não revela as formas do corpo porque ela é bem soltinha não use com sandálias que tem plataforma fica um pernão muito grande o ideal é que você use com uma sapatilha com uma rasteirinha fica bem interessante outra coisa também que eu não gosto muito que eu acho que não casa muito é tênis com bata são dois estilos muito diferentes a gente sabe que a bata vem de um estilo mais borro mais étnico vem lá daquelas batas indianas e tudo não funciona tão bem na minha visão com tênis não acho legal bata com tênis mas fica muito bem com uma rasteirinha fica bem com uma sapatilha que é o calçado do ano casa muito bem com bata bata com saia também é outra forma bem de verão que você pode usar aí no seu look você pode estar pensando mas Raquel, eu sou pro size eu sou baixinha e aí? não dá pra usar bata? dá sim, gente não sei por que algumas mulheres que estão acima do peso acham que usar uma roupa apertada uma roupa colada abaixo do seu tamanho vai melhorar não, é o contrário se você usa uma roupa muito colada essa roupa vai revelar pneu vai revelar barriga tudo aquilo que você quer esconder e a bata, por ela ser soltinha ela é maravilhosa porque ela esconde tudo isso e aí como é que você menina com saia você pode usar essa bata? primeiro pegue uma calça comprida essa calça pode ser uma calça flare uma calça mami principalmente se você não tem quadril use uma calça mami que ela vai destacar um pouco mais seu quadril no look uma calça comprida jeans ou alfaiataria se você quer ir com um look mais elegante então pega uma calça comprida que você gosta põe essa bata gente, fica perfeito e novamente não bata curta uma bata que chegue até o seu quadril ou passe um pouquinho aquelas batas mais longas com calça ela é muito indicada para perfil plus size e se você é baixinha além de você usar a calça comprida com a bata para esconder ali as gordurinhas coloca uma sandália de tiras na cor nude porque aí você tanto está fazendo um look legal para ser usado pelo perfil plus size quanto está alongando a silhueta com esse calçado bom gente essas foram as minhas dicas para você usar bata gente, bata é maravilhosa eu amo tudo que vem aí de estilo bom é tipo eu acho muito legal e a bata que bom que ela voltou e aí como eu já falei anteriormente você vai ver as batas menores com recorte mais largo você vai ver uma bata mais reta ao corpo mas é bem interessante porque ela é leve ela é soltinha então tem um fluxo de ar maior por isso ela é indicada para o verão bata é maravilhosa então deixa aí nos comentários se você também gosta de bata compartilha esse vídeo com as amigas e não esqueça de se inscrever no canal eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo até lá e bata e aí e aí Tchau.